Não são previstas novas orientações litúrgicas a partir do próximo advento, esclareceu o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, padre Federico Lombardi. A declaração chega após deduções erróneas da imprensa das palavras do cardeal Robert Sará, prefeito da Congregação para o Culto Divino, após uma conferência em Londres. É melhor evitar o uso da expressão reforma da reforma, referindo-se à liturgia, devido ao fato que, por vezes, foi fonte de mal-entendidos, disse ainda Padre Lombardi. Tudo isso, reitera sua nota, foi expresso de modo concorde durante uma recente audiência concedida pelo Papa ao cardeal Sará.